Com Cláudia Feitosa Santana, nossa neurocientista colunista do revista CBN. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Pétria. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Ouvintes que querem me derrubar, né? Trazendo esses memes. Você não sabe o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está pegando fogo, minha amiga. E a internet é empolvorosa. É, é assim que é. Não estou sabendo. Acontece isso, Cláudia, às vezes, de você ter... Por que que, às vezes, a gente... Não vou mudar o assunto, porque eu já mudei o assunto semana passada. Mas a gente tem que fazer um dia um quadro aqui. Sabe, assim, desses acessos de riso que a gente tem e não consegue parar? Eu quero que você me conte por que que isso acontece. Porque, às vezes, ouvinte manda coisa aqui pra mim. Eu tenho que me segurar nas tamancas pra não... Entendeu? Não cair. Porque, olha, é duro. Cláudia, você prometeu pros nossos ouvintes no quadro de hoje... Porque semana passada a gente ia falar sobre isso. Mas tivemos aí uma interrupção, né? Um quadro excepcional. E hoje a gente volta ao nosso assunto, que são os relacionamentos. Você trazia pra gente a contextualização da monogamia. A gente percebeu que as pessoas tinham um pouco de confusão, né? A respeito desses termos de monogamia, poligamia. Pode falar assim, tá certo? Falar isso, Cláudia? Bom, enfim. Explica pra gente quais são essas configurações dos relacionamentos. E você falava também pra gente... Você puxou um fio na última conversa sobre os ciúmes. E o fato dos ciúmes serem uma dificuldade aí, né? Pra relacionamentos mais abertos, talvez. Mas até os ciúmes também é complexo pra gente entender, não é? Sim. Vamos lá. Primeiro pela... Pelo... Da questão das gamias. Que é utilizado pra um termo união a longo termo. Como se fosse... A gente tá falando de casamento. Então, por exemplo, a monogamia é um casal. O homem é uma mulher heterossexual, mas serve pra mesma configuração homoafetiva. Aí, poligamia pode significar... Não pode significar num guândido da chuva, mas geral, ela é utilizada pra descrever um homem e duas mulheres. Tem um termo mais técnico, até, que é poligimia. Um homem e duas mulheres. Mas, como eu falei, como a gente fez o programa daquela vez e que eu tô falando hoje, Normalmente, a gente usa o poligamia pra descrever um homem e duas mulheres. E o que eu percebi de confusão que as pessoas estão fazendo é o seguinte. Tem muita gente que hoje considera um relacionamento aberto Se ela está aberta a aceitar que, de repente, pode ser que o marido ou a esposa ou a outra pessoa, né? Que, digamos, eu estou aberta a aceitar que o meu parceiro ou a minha parceira, De repente, tenha tido sexo com alguém. Aí, pode ser o combinado de que não vai conversar sobre isso ou de que se vier a contar que aconteceu alguma coisa. Mas, isso é como se fosse um combinado a priori, que se rolar sexo com alguém, Muito baseado, que uma das coisas que mais acontece como causa de separações, são as traições. Então, muitas pessoas que querem estar junto por mais tempo, aceitarem que isso aconteça. Isso é um combinado, mas isso não configura necessariamente um relacionamento aberto. O relacionamento aberto, que é o que a gente chama, na ciência, não monogamia consensual. É que nós estamos ativamente juntos, mas também ativamente procurando outros parceiros, outras parceiras, que seja só sexual. Aí, tem o só sexual, que é a maioria, e tem o pessoal, digamos, poliafetivo. Aí, você poderia ter dois termos, né? Que é o poliafetivo e o polissexual, que teriam várias dessas coisas. Tem variações, né? Na outra semana, a gente trouxe a reportagem, lembra? Na outra semana, a gente trouxe aquela reportagem do... Sei lá, eles estão chamando de trisal, eu acho, porque era um homem e duas mulheres e uma delas grávida. E viviam juntos. Sim, que viviam juntos. Isso é o que eles têm, é uma poligamia. Poligamia. Se for mais específico ainda o termo, seria chamado poligamia. Mas o poligamia já diz por si só, normalmente, configura um homem e duas mulheres. Mas você sabe que depois, pensando mais nessa notícia e pensando sobre essas configurações, que eu até cheguei a fazer a provocação e disse que isso não tem nada muito moderno. Muito pelo contrário, porque em... Como é que fala? Em sociedades tradicionais, e quanto mais desiguais, mais você tem essa configuração. De um homem e duas mulheres, ou um homem e mais que duas mulheres. E aí pode ser muito bonito na notícia, mas parece mais pra ficção. Mas se você está em relações de igualdade, muito raramente, falando assim, na realidade, as pessoas realmente conseguem, buscam mesmo e conseguem ficar nessas configurações. Mas aí entra aquilo que você disse. Mas aí tem a ver com aquilo que você colocou pra gente, do ciúme. Porque às vezes a gente pode achar, vendo essas notícias, ou até se refletindo sobre as configurações da sociedade. Será que é comportamental? Será que é uma convenção cultural? Não, talvez seja mesmo, sei lá, instinto. E aí tem essas questões que a ciência estuda pra entender o porquê das conexões dos casais. Uma das questões que mais nos ajuda a entender, eu acho até que a gente falou isso no programa, que nos ajuda a entender o porquê dessas configurações não darem certo, é a questão do ciúme. E a questão da rivalidade. Se forem duas mulheres e um homem, a rivalidade entre as mulheres. E se forem dois homens e uma mulher, a rivalidade entre os homens. E aí se você for pensar num poli, digamos, tipo homoafetivo, também geraria o mesmo tipo de confusão. Ou seja, também vale pras outras sexualidades. E com aquele gênero que você mais se identifica. É o ciúme. E aí tem muita gente, até acho que você mandou um vídeo pra mim, que tem gente que você fala assim, o ciúme ele é uma... O ciúme ele é uma questão muito natural, não só dos seres humanos, mas dos mamíferos sociais. Os mamíferos sociais, assim, que você vê na natureza, muitos deles. Mas a questão não é só essa. Tem gente que vai dizer que, ah, inveja, ciúme, ganância, e que esses sentimentos negativos não seriam parte, digamos, da nossa essência. Essa é uma visão mais religiosa, mais, digamos, espiritual da vida. Do tipo, a nossa essência é só boa. E a nossa experiência aqui na Terra é pra você poder buscar a sua essência, se livrar dessas coisas ruins. Mas, estudando evolução, psicologia evolutiva, ciência, a gente vê que não é bem assim, não é simples assim. Não é. Eu fiz... Não é de jeito nenhum. Eu fiz uma... Fala, pode falar. Pode falar. Termina aí, depois eu falo. E aí, o que eu acho que é interessante é o seguinte, por que eu paro pra pensar nisso e vejo? As pessoas que tentam entrar nos relacionamentos, que são mais que dois, não importa qual figuração, mas que é mais que dois, ou seja, tá compartilhando parceiro ou parceira com alguém, normalmente tem um que quer, uma pessoa que quer isso, e a outra que aceita. E essa que aceita, baseada nessas crenças espirituais e religiosas, de que o ciúme é um sentimento negativo, é um sentimento negativo, é possessividade, é um sentimento negativo, e você tem que se livrar disso, essas pessoas, elas se torturam, e quanto mais vulnerável você estiver, e mais vulnerável você estiver numa relação, e de condições socioeconômicas mais desfavoráveis, mais você vai tentar se torturar, e achar que você pode lidar com isso, do que você realmente pode lidar com isso, e que você merece estar numa situação dessa. Esse é o cuidado principal. Eu estou recebendo muitas mensagens, interessantíssimas, a gente fez o desafio, né, para os nossos ouvintes, ou quem quiser se tirar dúvida, mandar mensagem para o nosso quadro, a gente vai continuar respondendo essas questões, porque eu tenho recebido muitas mensagens endereçadas para a Cláudia, eu vou ler algumas delas aqui, a Cláudia vai responder, se você quiser mandar também, por exemplo, o Tiago Neto, ele mandou uma mensagem aqui, Tiago, você mandou uma mensagem no chat, falando sobre reconfigurações dos relacionamentos, amor líquido, manda para o meu e-mail, porque aqui no chat, acaba se perdendo, se você tem uma pergunta para fazer, sobre relacionamento para a Cláudia, nesses termos, manda para o meu e-mail, petre arroba cbn.com.br, Tiago Neto da Silva, pode mandar lá para o meu e-mail, para eu ficar com isso registrado, que eu vou jogar para a Cláudia também, se der tempo, eu até faço atuar hoje, mas tem muita coisa, para a gente repercutir aqui, eu quero ler algumas mensagens dos ouvintes, que chegaram para a gente, para o quadro, Cláudia, que eu acho que pode exemplificar um pouco, do que você está falando, e explicar, tá, eu vou começar aqui com o ouvinte, João Batista, ele fala que está sozinho, há uns 30 anos, enquanto outras pessoas, tem relacionamentos até em três, que é o que a gente está trazendo aqui, ele fala que sente uma falta danada, do contato, do contato físico, e aí, como é que faz? Ele está trazendo uma questão importante, porque pessoas, e eu tenho uma outra aqui também, eu vou, já vou aproveitar e ler, aqui da ouvinte, da nossa ouvinte, tem uma ouvinte que fala algo parecido também, aqui, a de Leuza, que ela fala que anos atrás havia respeito, os casamentos duravam, hoje é tudo isso normal, casamentos abertos, casamentos a três, uma bagunça, ela diz, estou divorciada há 20 anos, e sem namorado há 10, estou vendo que vou envelhecer sozinha, então a gente começa aí com esses dois casos de, sei lá, solidão, de estarem sozinhos. Bom, eles estão dentro de uma estatística, bastante prevalente, a gente chegou a falar dela no passado, está aumentando o número de homens, que estão sem relacionamento, sem mulheres, sem sexo e desencantados, com as mulheres, e se sentindo sozinhos, eu diria para o João Batista, que não pode desistir, ele tem que insistir, ele tem que lutar, porque também se ele desiste totalmente, ele vai continuar, Edileuza é a mesma coisa, para Edileuza é mais fácil, quer dizer, se ele for heterossexual, e se ela for heterossexual, vale o que eu falo, se for homossexual não adianta, não é necessariamente isso, mas é só inverter, para Edileuza, se ela é heterossexual, se ela olhar dos lados, tem sempre algum homem interessado nela, ela que não quer esses homens, e o que a gente aprendeu recentemente, e que a gente verifica isso, que as mulheres precisam levar em consideração, é que, por que as mulheres vão continuar agindo, como elas agiam no passado, ou seja, evolutivamente falando, elas só se interessavam para os homens, que fossem maiores provedores, que tivessem ali, acima do nível delas, para poder prover, não é essa mais a situação, que a gente vive hoje em dia, mas as mulheres continuam, escolhendo dessa forma, independente de precisar, dessa ajuda financeira ou não, então, ela tem que reconsiderar, esses homens, que estão, por ali, em volta, por que não reconsiderar, porque, ou seja, quando você tem uma certa posição social, e educacional, que você deveria se sentir mais livre, na verdade, as mulheres acabam ficando mais acorrentadas, porque elas, quanto mais elas estudam, mais elas vão reduzindo, a parcela de homens, que seriam candidatos para ela, isso é uma prisão, não é, Petra? É, é, e ver o que a pessoa, você acaba reduzindo as suas opções. É, quando você fala isso, eu fico me perguntando, inclusive, essa pergunta, eu vou lançar para a minha, porque você sabe que a gente vai continuar falando de amor, na sequência do teu quadro, tá, eu já fiz proposital, e na semana que vem, a gente vai falar sobre a parte, de legislação, em relação a essas, coisas que você está falando aqui, porque eu quero entender, esse movimento da sociedade, né, mas eu fico pensando, será que a pessoa pode, de fato, querer não ter mais ninguém, nunca mais, assim, se pode estar bem com isso, ou se existe um anseio, em todos nós, de estarmos com alguém, essa é a minha dúvida, assim, tudo bem estar sozinho. Existe sim, existe esse anseio, a gente nasce para isso, mas hoje em dia, por exemplo, tem o A, do grupo LGBTQIA, que são os que consideram assexuados, aí você vai ter vários tipos, né, você tem aquele que prefere ficar assim, e que vai querer ficar assim, e que abdica, a gente tem uma série de questões que a gente já começou a falar, mas isso a gente deixa para outro dia, né, dessa... Gente, eu estou amando esse quadro, está uma loucura isso. Dessa série de coisas, que estão desregulando os nossos hormônios sexuais, mexem demais com as pessoas, e muitas podem ficar assexuadas por questões dos hormônios sexuais. Químicas. Sim, com certeza, mas isso a gente deixa para um dia só. Para o próximo. Eu quero ler aqui uma... Porque tem duas aqui falando sobre ciúmes, o José, ele fala assim, Pétria, eu consigo namorar... O tema dele foi ciúmes. Eu consigo namorar até uma garota de programa, ele diz. Eu dou muito valor à presença da pessoa olho no olho, gosto quando a pessoa está ali prestando atenção em minhas conversas, é o que me encanta. Não me importo com o que eu não vejo. Para mim, essa nova configuração de relacionamento está tudo bem. Não tem ciúmes. É, mas ele usou uma prostituta como exemplo que não está se envolvendo. Ele falou que até, né? Ele falou que ele não tem ciúmes. Ele quis usar como exemplo. Então... O Adriano está aqui me olhando. O que você achou, Adriano? Ele que falou. Posso fazer uma provocação? Está uma polêmica aqui no estúdio. É. Essas não são novas configurações. Não é porque elas chegaram nas notícias de jornais que elas são novas configurações. E, digo, vou mais além. No legislativo, no judiciário, considerar essas novas configurações, ou seja, considerar configurações, oficializar a poligamia, porque você vai estar oficializando muito mais a poligamia do que a poliandria, porque a poliandria quase não vai existir. Ou seja, uma mulher com dois homens quase não vai ter. Só das mulheres muito poderosas que acabam agindo como os homens muito poderosos a vida inteira sempre agiram em toda a nossa história. Ou seja, vai ter muito mais poligamia. esse passo de chamar de uma nova configuração na verdade é andar pra trás. E é ter uma mesma legislação que tem nos países onde é nas sociedades onde é permitido aqueles príncipes terem várias esposas. Entendi. A Brisa da vida. A Brisa tá falando assim, Cláudia, assim você me mata. Minha cabeça está uma loucura. tá aqui virando. Ó, deixa eu fazer a última. Eu vou ler a última mensagem pra Cláudia. Você que quer tirar sua dúvida a respeito dos relacionamentos aqui com a luz da neurociência, você manda a mensagem pra gente petri.com.br Pode mandar hoje, amanhã, pode mandar durante a semana. Eu e a Cláudia a gente vai trocando e aí na semana que vem, no sábado que vem, eu leio, a gente faz aqui a introdução do tema dos relacionamentos, mas eu leio mais mensagens de vocês pra Cláudia. Tem uma legal aqui, Cláudia, que é da nossa ouvinte do Chile, pra gente finalizar o quadro de hoje. Ela fala assim, Petra, com o passar do tempo os tipos de relacionamentos têm mudado. Eu acho que a frase até que a morte o separe é um desafio. Acho válido cada um buscar o que se sente feliz e bem, sempre cuidando e respeitando se tem filhos, mais uma relação de mais que dois. Onde fica a frase quando um não quer, dois não brigam? Tá levantando mais questões. A palavra ciúmes, peraí, peraí que tem mais. A palavra ciúmes que foi citada é um fato que não podemos negar que exista no dia a dia. E se pensarmos nos relacionamentos citados, há um risco grande de ruptura. aí ela fala assim, a minha pergunta é como é que fica, né? E aí até a questão da sexualidade também, porque, por exemplo, tem um e duas mulheres, aí as mulheres também se relacionam, nossa, uma loucura, né? Uma novidade. É a IMAI do Chile. É, a IMAI do Chile. Então, a primeira coisa é a seguinte, o que está mudando e o que você mais vê é uma monogamia esterial. eu separo, aí eu entro num novo relacionamento. Por quê? Porque as pessoas se apaixonam, ficam juntas, aí elas separam e tem um outro relacionamento. O que hoje em dia talvez aconteça muito é que muitas acabam engatando uma atrás do outro e o que antes era mais difícil, porque agora você pode praticamente se separar divorciar no mesmo dia que você sai de casa e daqui dois dias você pode casar de novo com uma outra pessoa. Dois, três dias, cada um tem uma, cada legislação é de um jeito. Mas você, o que a gente vê muito não são novas configurações, mas são, é essa monogamia serial, ou seja, um atrás do outro. Mas, por isso que eu comentei do a priori, Petra, a galerinha nova, os jovens, eles falam, ah, eu tô numa, num relacionamento aberto, mas não é aberto, é um a priori, eles não querem se separar se caso um ou outro pule a cerca. Olha só, que interessante, ou seja, eles sofrem essa crise das nossas gerações, das nossas, dos meus pais pouco se separavam. É um apego, um apegozinho assim. É, mas é um apego que assim, é o apego da família, é um apego muito normal, só que a família hoje tá mudando muito. Só que, outro detalhe, né, quando entram os adastros da vida, tem muita gente boa, eu sou uma madrasta boa, eu acho. Mas, a chance, né, de violência doméstica, quando você tem uma madrasta ou um padrasto dentro de casa, é muito maior do que se é pai e mãe biológico pras crianças. Minha amiga, é uma coisa que a gente não fala. Eu, o que eu sei é que, velho, antigo, esse tema tá acontecendo, o pessoal tá falando sobre isso, é por isso que a gente tá repercutindo aqui no Revista CBN. Cláudia Feitosa Santana, eu já recebi aqui algumas mensagens por causa do quadro de hoje, o Tiago, o Douglas, já mandaram aqui mensagem pra mim no petri.cbn.com.br pra jogar essa bola pra Cláudia a respeito das configurações de relacionamentos, é novo, é antigo, é saudável, não é, tem ciúmes, não tem, como lidar, ela vai responder isso pra você, estatísticas a respeito disso, manda pra cá, a gente continua respondendo mensagens dos ouvintes e fazendo aí essa pensata aqui no nosso consciência no cotidiano, querida. Bons passeios aí com o seu maridão, vinho, tarará. Se você quiser alguma resposta particular, individual, pode mandar lá nas minhas redes sociais, Cláudia Feitosa Santana, qualquer uma delas. Ela tá lá no Instagram. Um beijo, querida. E eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Fala. Eu, peraí, eu não tenho espaço pra um outro marido. Não? Porque, olha, eu cuido do meu e cuido dos meus pais e dos pais dele. Ah, não, não dá. Como que eu ia dar conta? Não, você não ia dar conta de mais um, Cláudia. Meu Deus. Não dá, não tem a menor... Como? Como é que as pessoas arrumam o tempo? Você me explica? Eu não sei. Vamos fazer um quadro desse. Não deu conta. Vamos fazer um quadro disso. Vamos ter que fazer. Tá sobrando tempo? Ensina pra gente. Ensina. Beijo, querida. Até sábado que vem. Beijo. Vamos responder as perguntas dos ouvintes no sábado que vem. Vamos pro Repórter CDL. Tá bom.